Existem três coisas que você pode fazer para você conseguir ganhar muito dinheiro hoje. Quer saber? Vou te falar. A primeira delas é você suprir uma demanda de mercado que já existe. Ou seja, você não precisa reinventar a roda. Você pode pegar um mercado que já esteja bombando para caramba, ou seja, mercado pet, ou então mercado de beleza e cosméticos, bem-estar e saúde. Todos esses mercados que todo ano não param de crescer e bater recorde de taxa de crescimento, você pode simplesmente pegar produtos que já existem nesse mercado e revender, que nem um e-commerce que você monta por R$40, às vezes menos, bota R$100 em tráfego para começar a vender aquilo com uma proposta de valor bacana. E você não vai fazer nada de novo, você só vai estar atendendo uma dor de um mercado em expansão e se posicionando como alguém que consegue entregar uma solução na ponta. Segundo, você pode, de fato, inovar e buscar conhecer algum mercado e atender uma dor que ninguém antes tenha resolvido, como, por exemplo, o que fez o Hacker Ads, que foi pegar essa dor de pessoas que tinham muita dificuldade em fazer gestão de tráfego e conseguir compilar isso numa plataforma que deixasse a experiência tão fácil que até uma pessoa que nunca fez gestão de tráfego na vida iria conseguir fazer. Ou, terceiro, o que você pode fazer, você pode educar e influenciar o mercado. Ou seja, você não precisa necessariamente entregar nenhum produto ou serviço que necessariamente vá sofrer uma demanda ou então inovar resolvendo uma dor que ninguém nunca antes fez. Você pode passar conhecimento sobre como alguém pode se beneficiar desse mercado, da mesma forma como faz jovens de negócios, falando sobre educação financeira, da mesma forma como faz Pedro Lois falando sobre ciência, então o professor Jubilu falando sobre biologia. Você pode educar o mercado e influenciá-lo. Aí sim, entregando produtos e serviços que são de outras marcas, ou até você criando os seus próprios produtos e serviços e entregando os seus. Você tendo essas três formas de conseguir ganhar muito dinheiro, suprindo uma demanda de mercado já existente, ou então inovando, ou então educando e influenciando o mercado, você sabe que todo o escopo de conhecimento que você precisa ter na vida para você ganhar dinheiro jaz dentro de alguma dessas três esferas. Se você souber isso, você está feito. Legal.